Olá, meus amores do YouTube. Como é que estão, meus amores? Olha, gente, eu vou mostrar pra você aqui o próximo e eu vou comer aqui. Aqui tem banana, fígado de galinha, hoje é cozido, viu, gente? Um purêzinho de batata. Eu botei um... Um assim, um cheio verde, né? Pra fazer uma gracinha. Não é nem pra fazer a gracinha, porque é só, pra ficar bonitinho, né? E aqui atrás tem feijão e arroz. Ih, a minha está estranha, tá torto. E eu... Deixa eu ver agora correndo. Que eu tava lá com o Paulo lá. Na venda do ovo. Eu tô gravando pra postar pra vocês, tá? Só que é um vídeo que vai ser editado. Tem que ser editado. Tem músicas externa. Que dá direitos autorais. Então, vou ter que trabalhar esse vídeo pra poder postar ele. Ai, ai. Ai, eu levei comidinha pra ele. Eu fui de manhã. Prontei a comida. Fui pra lá. Fiquei um pouco com ele. Até me abriu pra ele comer, né? Vim pra cá. Pra fazer as coisas. Até mesmo porque eu tô aqui pra buscar a Maria Dorda na escola. E como ele não está... Quem vai buscar sou eu. Isso aqui não é cabelo, não, viu, gente? Isso aqui é do fígado. Eu adoro comida com banana, gente. Eu acho que tem uma plantação de banana aí. Um monte de banana plantada em casa. Bem que eu gosto assim, Dinha. É fígado de galinha. Tá, menina. Pronto. Tá vrum, vrum. Já que é isso? Não tô dando conta, gente. Tô acordando cedo pra arrumar a casa. Aí eu vou lá com o Paulo, né? No caso, fui lá com o Paulo. Pra arrumar lá direitinho. Porque sabe que tem coisas que é só a gente que é mulher mesmo sabe fazer com, né? Com carinho. Pra ficar bonitinho, limpinho. Aí eu esqueci de levar uma vassoura. Deixei o Paulo lá. Vim aqui em casa pegar a vassoura. Porque não é limpo, né? Não é loja, não é nada. É na rua. Então. Fiquei um pouco nele. Já que a gente fica sozinha é muito ruim. Aí gravei um pouquinho. Meu telefone descarregou. Aí eu falei pra ele, eu vou pra casa pra poder fazer comida. Botou o telefone pra carregar. Aí ele falou, ah, mas você vai gravar primeiro pra depois fazer comida pra mim. Eu falei, não. Levei com a pele quentinha. Fiquei lá. Agora. Eu vim pra casa. Acho que eu vou poder comprar outra caixa amanhã. Porque na caixa vem doze cartelas. Acaba rápido. Mas também, ovo é uma coisa que você não pode tá comprando muita, né? Além de não ter, né? Mas eu creio que ainda vou ter. A gente tem que ir comprando de acordo com a sua saída. Porque o ovo é perecível. Eu lembro que uma vez eu comprei ovo. Na Kombi. Me mandava em Araroma. E veio um monte de ovo podre. Sabe? Ovo choco. Muito. Eu guardei tudozinho. Eu falei com o moço. Ô, moço. Da cartela de ovo com o senhor. Que eu comprei com o senhor. Se eu aproveitei, meia dúzia foi muito. Aí ele foi e me deu outra. Como eu não era entendido do assunto. Como agora eu tô sendo, né? Porque quando a gente vai trabalhar com uma coisa. A gente tem que se informar. Um pão, um ovo. Você não pode ficar muito tempo com ele. Tentar sempre com ovo fresco. A gente tá pegando agora uma época boa, né? E Deus é tão bom, gente. Deus bota pessoas maravilhosas na vida da gente. Pra, né? Pra tá instruindo a gente, né? Contando. Passando. Suas experiências que nem todo mundo gosta de passar. Aí, o ovo, inclusive. É... Tem um menino que vende aqui na rua. É... Qual o nome dele mesmo? Acho que é Ivanildo. Uma coisa assim. Eu conversando com ele, né? Que a gente ia botar ovo e tal. Mas lá não saia de mesquita. E tal, né? Geralmente, as pessoas assim fazem o quê? Né? Ai, concorrente, né? Hum! Hum! A gente hoje levou o... O ovo no braço. Porque o... O padrinho de luz tá ajeitando lá um negócio... Lá parece que é um negócio de freio no... No... No carro, né? E aí... Não deu. A gente pegar ainda, nem ele trazer aqui pra gente. Mas esse rapaz que vende ovo, ele vende ovo no carro, gente. Deus é muito bom. Ele é evangélico também. Mas ele virou pra mim assim, foi assim. Eu vou buscar o ovo pra me vender. Pra me trabalhar. Ele trabalha vendendo, né? Ele vende mais de quatro a cinco caixas de ovo por dia. Não me custa se você quiser, eu comprego uma pra você. Nossa, eu quero. Ele manda bem o vovô, eu acho. Entrando aqui na porta de casa, acreditam? Já conversou com o Paulo. Né? Passando as experiências pra Paulo. Como fazer, né? Aquelas coisas que a pessoa só... Só que tá mesmo no meio, né? Muitas vezes só vai saber das... Assim... Das... Das artimanhas depois que apanha. Aí, conversou comigo, conversou com o Paulo. Aí, ele falou, não, precisando de ovo, não sei no final de semana. Porque parece que ele só... Ele não trabalha nem domingo e nem segunda. Trabalha de terça a sexta. E ele, todo dia, busca o ovo. Ele falou, não tem condições de ter estoque de ovo dentro de casa. Primeiro que eu tenho uma filha... Dois filhos. Uma filha com aquela... Diz que é uma peralta, mas é uma graça a filha dele. Mostrou. Os vídeos da bichinha. É uma coisa mais linda. Arteira que o sol. E ele falou que ocupa muito espaço, né? Então, e ele prefere também... Por questão de risco, ele já vai lá. Pega as caixas de ovo. E já vai vendendo. Nem. Não faz a cadeia de depósito. E aí eu fui passar umas dicas. Dicas, uma delas é essa. Nunca comprar ovo pra ficar estocado porque o ovo estraga. Tá dando umas dicas pra Paulo de embalagem. Porque a gente... Hoje tá sendo assim. A pessoa pede um e vai por assim. Que aos poucos, né? Foi o que eu falei. Tem uma pessoa que falou que eu tava com preguiça. Porque... Dizendo que... Olha, tipo, como se eu estivesse enrolando, né? E que ela já ganhou... Ela vendia bala no trem. No trem não. No sinal. E que ela ganhava vida. Sustentava a família dela assim. Ganhava vida assim. Só que vender ovo, meu amor, primeiro... Isso faria de estado pra estado. E vender ovo não é igual vender bala. Que a gente pega ali, ó. Uma caixinha pequena. Com esdrofes, alguma coisa ali. E você vai de carro em carro no sinal quando fecha oferecendo. Vender ovo é uma coisa diferente. Você tem que transparecer... Primeiro, você tem que botar uma bancadinha. Porque... Não é eu chegar lá simplesmente e vou fazer assim. Não é. Então... A gente tem um padrão a ser cumprido. Entendeu? Tem um padrão. Eu tenho que fazer igual o fulano e o ciclano. Ah, mas o fulano ele faz assim porque ele é... Ele tem licença. O ciclano também. Mas por que eu não posso fazer igual? Só porque eu não tenho licença ainda? Por que eu não posso me igualar ou ser melhor? Em questão de higiene, principalmente. Então... Teve que ser feito cavalete. Aí precisava agora comprar a sacolinha. Mas vamos embora a ver. Depois eu tava comprando a sacolinha, né? Que é devagar, né? E... A gente tá enrolando assim... Com filme. Sabe? Não tinha dinheiro pro filme. Então vai estar enrolando com filme. É o que vem. Mais ou menos um negocinho assim de filme. Assim. Que a gente enrola e coloca ali. Mas ele aconselhou assim, né? Eu... A gente enrolar no filme. Por exemplo. Ah! Hoje... Ele vai amanhã, né? Vamos supor. Aí eu falo pra ele. Traz duas caixas. Aí ele fala assim, olha. Você enrola uma caixa e a outra não. Porque na caixa vem doze cartelas. Então você enrola doze cartelas. E na outra não. Porque o filme ele vai proteger. Vai deixar aquela coisa mais higiênica. Mais bonitinha. Mais prática. A pessoa levar pra casa. Porém também abafa, né? Então são vários truques, sabe? Porque eu amei, adorei, sabe? É que eu falo assim, Jesus Deus bota pessoas maravilhosas na vida da gente, né gente? E assim, desculpa o vrum vrum aí. Mas o telefone tá demais. E... Eu ontem não postei vídeo. Né? Não sei o que que houve. Tô ficando com raiva antes de levar ele. Não sei o que que houve. Mas simplesmente, pura e simplesmente, o vídeo sumiu. Sabe? Eu botei ele pra exportar. Botei ele pra subir pra plataforma, né? Pro YouTube. Onde eu comi filé de cavalinha com salada. Arroz, feijão, farinha e pimenta. Gravei tudo direitinho. Tudo bonitinho. Conversei sobre umas coisas que eu acredito até que foi vontade de Deus mesmo. Porque... Não sei, né? A conversa de ontem eu acho que não foi da grava de Deus, né? Porque... Tava falando nada demais, né? É o jeito que eu falo sempre, mas... Só que ontem eu tava muito emotiva, gente. Sabe? As pessoas pegam pesado sem saber, né? Então, isso acaba meio que arrasando a gente. Mas... Nada como o dia seguinte pra gente respirar e enxergar de outra forma. Enfim, eu sei que eu gravei o vídeo. Botei pra subir. E eu tô vigiando o vídeo nada. Tô vigiando o vídeo nada e nada e nada. O vídeo levando horas e mais horas e mais horas e mais horas. Eu virei pra Paula e falei... Poxa, não é possível. Tem alguma coisa errada. A internet tá ruim. Não é possível. Aí ele vê. Porque a minha internet é VPN, né? Hoje, por exemplo... Tá uma benção. Aí eu vi a internet. Eu ia... A internet tá ruim que eu não sei o que... Gente, eu sei que chegou uma hora que... Disse que não tinha vídeo pra ser exportado, sabe? Mas tá tudo bem a prova, né? Então, gente, eu vou falar pra vocês que eu vou tá arrumando direitinho, tá? Agora eu vou... Vou fazer live lá no Quai, né? Porque... A Chamel começou lá, como eu já falei pra vocês, né? E lá tem tarefinhas, essas coisas que estão me ajudando financeiramente. Sabe? A ganhar um estrocado, porque eu também pertenço a uma família. Então, lá tem as tarefas da família pra fazer. E ajuda também, sabe? E assim, eu não vou ficar direto lá na banca. Porque eu tenho os meus panos de prato. Cadê, gente? Peraí que eu vou mostrar pra vocês o pano de prato. Que mimo que tá ficando o vermelhinho que eu tô fazendo. Pronto, gente. Ok. Aqui tá a linha que eu tô trabalhando com essa linha aqui agora. A vermelha. Então, como eu tenho os meus panos de prato pra fazer, né? Às vezes eu vou ter... Não vou deixar de fazer minhas faxinas. Quero gravar. Tenho a comida pra fazer, casa pra cuidar. Tem Maria Eduarda que tem os... Tem o jiu-jitsu ali. A aula dela que ela faz, né? De... De... De circo e tal, né? E eu tenho minhas encomendas. Então, eu não quero deixar de fazer minhas coisas. Porque ali, no caso, ele vai tá trabalhando lá e eu trabalhando do outro lado. Pra poder tá somando, né, gente? Eu vou botar assim pra ficar bonitinho. Vocês veriam mais ou menos. Esse aqui é um outro modelo. Pra mesma pessoa. Tá? E eu tenho mais encomenda. Aí vai vir mais encomenda. Então, a gente tem que, né? Eu creio, meu Deus, que a gente vai conseguir vencer. Olha, gente. Tá vendo? Aqui, ó. Olha que graça. Tá vendo? Esse aqui é outro modelo que eu tô fazendo agora. Aí eu botei assim, mas vocês tenham uma noção de como que ele fica, ó. Tá vendo? O meu espano de prato, ele tem o barrado aqui. Já fiz desse lado. Agora falta fazer esse daqui, ó. O meu espano de prato tem barrado nas duas pontas. E tem pano de prato que eu já vi, gente, que só faz só o barrado. Não dá esse acabamento aqui lateral, ó. Tá vendo? O meu, ele é todo com acabamento no lateral todinho, ó. Então, quando eu tiver lá assim, eu vou levar, eu vou gravar, né? Mas eu não posso deixar porque eu tenho as minhas responsabilidades, as minhas encomendas para entregar. E é dinheiro e a grande jogada é o seguinte. É ele ganhar do lado de lá e eu ganhar do lado de cá pra gente somar e a gente conseguir resolver a nossa vida. Pronto. Eu queria falar outra coisa, mas até esqueci. Ah, sim. Vou falar rapidinho, porque eu não queria nem que eu ia nem falar, mas eu vou falar. Pra você que falou que eu estou com crise de ansiedade, gente, olha só. Às vezes eu quero falar as coisas aqui, eu falo. Não é pra me vitimizar nem nada não, gente. É porque eu estou em vocês pra conversar, entendeu? E às vezes as coisas acontecem e eu penso que é de um jeito e vocês veem. Não, Tchamel, faz assim, assim que dá certo. Aí essa pessoa falou que eu tive crise de ansiedade, que eu estava com crise de ansiedade, que eu estava com ansiedade de meter a mão na herança da minha sogra. Pra você que falou isso, que nem vale a pena dizer nome, que nem vou dizer, nunca, jamais vou dizer. Eu vou dizer pra você o seguinte. Primeiro, a herança da minha sogra é do meu esposo e da minha filha. Não é minha. Não estou de olho grande, não, mas vou batalhar sim, porque é o direito deles. Porque ele não está morando lá, ele não está usufruindo, digamos assim, do direito da herança dele. Enquanto que os outros têm. Então, acho que você não vê meus vídeos, você não presta atenção, sabe, no que está acontecendo. E vem aqui e simplesmente jogou o veneno por um vídeo que você viu e saiu. Não é assim. A gente, pra poder falar, gente, tem que acompanhar a pessoa pra entender tudo. Eu não chego no vídeo de uma pessoa sem entender e, bah, joga a minha opinião. Porque, às vezes, o que você pensa naquela hora e depois, quando você vai mais pra frente, é outra coisa. Tá bom? Então, ó. Beijo, meus amores. Não vou mandar beijo hoje, porque eu tenho que estar com o Paulo lá. E também não vai ficar muito tempo lá, porque lá não tem luz, essas coisas. Então, quando começar a escurecer, você tem que vir embora. E eu vou lá também, já, já, buscar a Maria Eduarda. Porque o vídeo de hoje, com certeza, vai subir tarde, gente. Oh, meu Deus. Beijo, gente. Fica com Deus. Oh, neném. Você veio mandar beijinho. O meu neném, gente, sabe? Tá triste. Tá triste. Sabe por quê? Tá triste. Porque ele tá com saudade do papai dele. E da Duda. Então, gente, ó. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Se você é novo por aqui, não se esquece de deixar o seu like, comentar. Ativar o sininho de notificações, tá bom? E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, ó. Beijo e tchau, tchau.